Bruno Muzi como CEO do futebol? Afinal de contas, que cargo o Rodrigo Caetano ocuparia? Apuramos tudo sobre este assunto de maneira exclusiva no Bicagalo. E mais, a Arana se declara e renovação do atleta em caminha para desfecho positivo. Por fim, mesmo com dívidas herdadas e orçamentos diferentes, Atlético bate o eixo e os números são impressionantes. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia, para a gente trocar aquela ideia, falar sobre Atlético, bastidores, informações sempre exclusivas. Antes da gente seguir, eu quero agradecer a cada um de vocês que deixaram os likes no vídeo de ontem. Não por acaso, o Bicagalo é o canal que mais cresce dentre todos os outros do YouTube nos últimos 12 meses. Amanhã a gente vai até falar sobre isso. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. É com essa responsabilidade que vocês nos ajudam, deixando o like e também, claro, se inscrevendo no canal. Quem sabe a gente não pode bater a nossa meta. 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Bom, vamos falar então sobre este levantamento. O Atlético ontem publicou nas redes sociais alguns dados que me chamaram a atenção, principalmente por mostrar que de 2020 a 2023, o Galo foi o clube que mais pontuou no campeonato brasileiro. Só que eu quis ir um pouco além disso e trazer para vocês outros dados relacionados, claro, como base a este, e que são importantes para que o torcedor entenda um pouquinho do que vem acontecendo nos bastidores, do que faz a atual gestão. Enfim, em 2020 o Atlético finalizou o campeonato, para que vocês tenham uma ideia, em terceiro lugar com 68 pontos e 61% de aproveitamento. Aquele título que a gente deixou escapar. 2021, o Ano Mágico, time comandado por Cuca e Companhia Limitada, chegou ao fim do campeonato com 84 pontos, um aproveitamento de 74%. Em 2022, um ano um pouco aquém, o Galo atingiu 58 pontos e um aproveitamento de 51%. Em 2023, e aqui eu sigo até o dado momento, estes números podem ser melhores ou piores. Acredito que pela evolução do Atlético nós teremos aí uma melhoria até do que eu vou dizer agora, até o dado momento. O Atlético chega aí aos 54% de aproveitamento na trigésima rodada do campeonato brasileiro. Em resumo, nos últimos quatro anos, computando de 2020 a temporada até 2023, o Atlético tem uma média de aproveitamento de 60%. Para se ter uma ideia, a título de comparação, nós buscamos os quatro anos anteriores a esta atual gestão. É importante a gente frisar isso aqui, porque às vezes, e é natural que isso aconteça, nós como jornalistas, os próprios torcedores, vão buscar sim os títulos. E não estão errados, não. O Atlético tem sim que estar sempre brigando pela ponta, tem sim que estar sempre lutando pela cabeça de todos os campeonatos que disputa. Sabemos da grandeza que é o Atlético. Mas vamos traçar um paralelo aqui para que vocês também entendam um pouquinho daquilo que eu tento representar aqui de maneira direta em termos de números. O que vem acontecendo nos últimos anos, a transformação que passou o Atlético. Em 2016, o Galo terminou a temporada com 62 pontos e uma taxa de aproveitamento de 54%. No ano de 2017, o nono lugar com 47% de aproveitamento. Em 2018, sexto lugar com 59 pontos e 51% de aproveitamento. Por fim, 2019, uma péssima colocação com 48 pontos e apenas 42% de aproveitamento. Resumo dos quatro anos anteriores, tá? O Atlético teve um aproveitamento médio por temporada de 48%. Ou seja, estamos falando que no ano de 2023, o Atlético chega até o dado momento a 60% de aproveitamento por temporada. Esses números são bem importantes. Nós temos que realmente ratificar isso aqui. E olha o salto, né? 12% de crescimento em cada temporada. Obviamente, é uma média que a gente não pode colocar que é 12% por temporada. Algumas nós tivemos um crescimento mais exponencial, em outras uma queda. Mas, em resumo, tá? O Atlético salta de um rendimento médio, perdão, de 48% de aproveitamento por temporada para 60%. Ou seja, a cada 10 partidas, você tem ali 66 vitórias, teoricamente. A cada 10 partidas são números bem expressivos. São números que nós realmente precisamos de evidenciar. Porque é natural. O ser humano, ele se acostuma com o que é bom, tá? E tem dificuldade em voltar àquilo que realmente já não lhe pertence mais. O Atlético passou por anos aí de ostracismo. Claro, tivemos conquistas importantes entre 2010 e 2020. Mas o fato é que a evolução das gestões anteriores, e digo, da transição ali, né? Por Muceno, para Sérgio Sete Câmara. A evolução foi muito grande, foi muito impactante. Saltando de 48% de aproveitamento médio por temporada para 60%. A gente conversou com uma fonte na manhã desta terça-feira, tá? Que destacou que o Atlético planeja ir, sim, além destes dados. Além desta proposição que aconteceu nos últimos anos, tá? Vou abrir aspas, então, a nossa fonte, que nos disse o seguinte. Conseguimos evoluir. Temos que ajustar a parte financeira agora. Melhorar a eficiência do investimento para que possamos, nos próximos anos, ter um aproveitamento médio ainda maior do que o deste ciclo. Todo o nosso planejamento está baseado nisso, tá? Então, ou seja, melhorar a eficiência de investimento, reduzir os custos e, claro, colocar o Atlético ainda mais em evidência. Ele finaliza dizendo o seguinte, tá? Um bom investimento com a redução da dívida a cada ano e um aproveitamento médio acima do ciclo atual. E ainda falando sobre números, tá, gente? É importante também a gente frisar isso aqui. Como eu disse no início deste vídeo, o próprio Atlético divulgou ontem alguns dados interessantes e que fazem parte de todo este contexto daquilo que eu estou dizendo aqui, tá? O Atlético revelou que, entre os anos 2020 e 2023, é o clube que mais pontuou no campeonato brasileiro, tá? Mesmo com um orçamento extremamente reduzido. Se a gente for comparar a Palmeiras e Flamengo, só pra vocês terem uma ideia, tá, gente? Nesta temporada, o Flamengo teve um orçamento, um orçamento de custo com folha salarial de 420 milhões de reais. No Atlético, para a próxima temporada, imagine investir entre 250 a 260 milhões em folha e contratações. Olha pra você ver a distância que está os clubes, né? Rio de Janeiro e São Paulo, com um investimento muito maior e que o Atlético, mesmo assim, conseguiu pontuar mais do que os outros. E aí um detalhe importante, tá? O Atlético atingiu uma marca histórica entre 2020 e 2023. São 259 pontos conquistados em 144 partidas. Vejam bem isso, tá? O Atlético tem 74 vitórias, tem 30, perdão, 34 empates e 35 derrotas. Pra que elucidar um pouco melhor isso aqui. O número de vitórias é mais do que o dobro do número de derrotas, tá? Mais do que o dobro. O Atlético conquistou, neste período aí da atual gestão, três títulos nacionais e quatro campeonatos mineiros. Outro detalhe importante aqui, tá? E que a gente tem que frisar também, muito pouco, por um detalhe mínimo, mínimo mesmo, o Atlético não leva também uma taça a Libertadores no ano de 2021, que seria mais do que fenomenal. Mais ainda do que já foi. E teve, claro, neste período aí também, um reconhecimento do título de 37. Enfim, a gente não tá nem computando esse título aqui, mas que é também da atual gestão. Mas agora, gente, mudando de pauta, mudando de assunto, eu quero falar aqui sobre Bruno Muzi, um assunto que surgiu aí nas últimas horas, teoricamente seria o CEO do futebol, e aí nós questionamos, né? E o Rodrigo Caetano? Onde fica no Rodrigo Caetano essa história toda? Isso é verdade, não é? Então, mais uma vez, o Canal Bicagalo, conversando diretamente com as fontes, com os gestores do clube, e trazendo pra vocês aqui uma informação exclusiva. Mas antes eu quero falar sobre a Betano, patrocinadora oficial aqui do Canal Bicagalo, ó, que bacana. Mandaram pra gente uns presentes aqui, copo, boné, aí, ó, bacana demais. A Betano está dando 100% de bônus no Canal Bicagalo. Se você investir 20 reais, ganha mais 20 na hora. Investiu 100 reais, ganha mais 100. 500 reais, você ganha mais 500 na hora pra fazer qualquer aposta que você desejar. Pra isso, você tem que ir lá no site da Betano, na cabana essa live aqui, o link está na descrição, e ao te perguntar em código promocional, você vai colocar a palavra Bicagalo. Uma palavra só, tudo junto. Seja feliz e, ó, dá pra faturar um din-din, tá? Deixa o like também, pessoal. O like ainda está muito baixo, é conteúdo sério, exclusivo, né? Vamos tentar bater aí 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Bom, na noite dessa terça-feira, tá? O Twitter Central do Galo publicou a seguinte mensagem. Além de CEO do Galo, Bruno Muzi está encaminhando para se tornar o CEO de futebol da SAF do clube. Sem especificar o contexto, né, em que isso teoricamente aconteceria, deu a entender que Bruno Muzi seria uma espécie de comandante do futebol. Um cargo acima até do próprio Rodrigo Caetano, o que colocaria o próprio Caetano aí como um subordinado do Bruno Muzi em respeito ao futebol. Vale destacar também que, se isso acontecesse, eu creio que dificilmente o Rodrigo Caetano teria liberdade para trabalhar e permaneceria no Atlético, tá? Algo totalmente fora de cogitação, pelo menos para aquilo que o Rodrigo Caetano imagina como futebol, como sequência de carreira. Vale frisar também que, apesar da informação, nós vamos trazer uma exclusiva sobre esse assunto aqui, mas que o Central do Galo, corriqueiramente, tá, traz sim furos de reportagem e já conseguiu informações importantes a respeito do Atlético, com suas fontes. No entanto, em relação a este tema especificamente, a gente conversou com um dos gestores do Atlético que nos esclareceu que este fato não é verdade, tá, e descartou qualquer mudança nesse sentido. Abre aspas, então, a nossa fonte, mais uma vez aqui no canal Bica Galo, de maneira exclusiva. Isso não é verdade. Bruno Muzi não será CEO do futebol. Ele permanece como CEO da SAF. O responsável pelo futebol seguirá com o Rodrigo Caetano. Não existirá um cargo de CEO de futebol no Galo, fecha aspas, então, aquilo que disse a nossa fonte. Eu acho que é importante trazer essa realidade e que traz também, de certa forma, tá, uma certa tranquilidade ao torcedor. Ontem mesmo, depois que eu publiquei isso nas minhas redes sociais, né, o próprio torcedor do Atlético ali, se dizendo aliviado por ter o Rodrigo Caetano à frente do futebol, pelo Rodrigo poder trabalhar com a liberdade um pouco maior, né, aquilo que a gente sabe que deve, sim, acontecer e que a gente espera que aconteça também, né, afinal de contas, o Rodrigo Caetano, se a gente for pegar esses números que eu trouxe acima aí, de aproveitamento, enfim, o Caetano é parte direta disso e, claro, a gente imagina que em 2024 ele tenha, né, um pouco mais de liberdade para trabalhar, afinal de contas, é um diretor acima da média e eu vou finalizar algo. Eu conversei outro dia com uma pessoa, tá, e a gente escuta pessoas no futebol. Pra minha sorte, eu não sei porquê, que isso acontece, mas eu estou sempre em contato com fontes diferentes no futebol. E essa pessoa me disse o seguinte, cara, você não imagina como é difícil, como está difícil de encontrar um bom diretor de futebol. E aí um detalhe, o melhor do Brasil está no Atlético. E eu não falo isso aqui sobre nenhum tipo de prerrogativa. Eu digo isso porque eu realmente penso que o Caetano é o melhor diretor de futebol do Brasil. Quantos anos o Atlético sofreu após o falecimento de Eduardo Maluf para encontrar, de fato, um bom diretor de futebol. Um diretor sério e honesto, tá? Por tudo aquilo que a gente ouve internamente, é muito honesto. Algo que, infelizmente, não acontece na maioria das vezes no futebol. Bom, vamos lá então agora. Falando sobre Rodrigo Caetano e falando também sobre Guilherme Arana, uma coisa está ligada à outra. Olha só a importância do Caetano novamente nessa renovação de contrato do Guilherme Arana, tá? A renovação do Arana vai se encaminhando bem para um desfecho positivo. E o atleta está realmente muito próximo de assinar um novo contrato com o Atlético. Ele que tem uma vigência de contrato até o ano de 2024, tá? Como a gente já trouxe aqui anteriormente, segue costurando um acordo de renovação com o Atlético que já vem se arrastando aí há quase dois meses, tá? E o Arana é, sim, um dos principais jogadores do clube, tá? Ele tem 163 jogos com a camisa do Galo, 14 assistências e 21 gols. Como a gente trouxe aqui há algumas semanas, tá? O Arana recebeu, sim, ofertas, sondagens e não seria diferente. Afinal de contas, é um jogador diferenciado de seleção brasileira, acima da média, líder dentro do grupo. E aí, né, trabalhar uma renovação como essa não é fácil. Nós apuramos que, tá? A renovação, o Arana, terá, sim, um incremento salarial importante, tá? Uma bonificação pela assinatura, mas tudo de uma maneira onde está dentro dos parâmetros do Atlético. O Galo não fará loucuras por nenhum jogador. E o Arana, entendendo também, claro, a situação do Atlético, abriu mão de algumas coisas. Por isso, a renovação não é rápida, não é simples. Mas fato é, né, que a relação do Rodrigo Caetano com o empresário do Guilherme Arana e com o próprio atleta também influenciam, tá? Para que o jogador permaneça no Galo. É importante a gente frisar aqui, tá? A gente conversou com uma fonte e eu vou abrir aspas a essa fonte que nos disse o seguinte, a renovação está caminhando bem. Estamos próximos de um desfecho positivo. Fecha aspas, então, a nossa fonte. O Canal Bica Galo, desde o início de todas as informações que começaram a surgir em São Paulo e também no Rio de Janeiro, fizemos questão aqui de sempre frisar que a prioridade do Arana era o Atlético e que em nenhum momento, em nenhum momento ocorreu, né, algum tipo de divergência nesse sentido, pelo menos na cabeça do jogador e a diretoria do clube. A todo instante me passava um ar de tranquilidade na renovação com o Arana. Os números não são astronômicos, o Arana estará dentro da realidade financeira do Atlético e renovando aí por mais tempo com o clube. Que bom! Afinal de contas, é sim um craque de bola acima da média e com, né, características que representam muito a torcida do Galo. Eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga. Gostaram dessa notícia? Eu vou trazer também a fala do Arana aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Arana no Galo é uma boa ou não é? Quero saber por quanto tempo vocês renovariam com o Arana que tem aí seus 26 ou 27 anos de idade. Pessoal, vamos se inscrever no canal, tá? Você que é novo aqui, que não acompanha o conteúdo, se inscreva agora. Por quê? Depois você vai querer assistir outros vídeos e não vai lembrar o nome do canal, não vai lembrar onde assistiu, tá? Esses vídeos aqui do Henrique Muzi acontecem toda de segunda a sexta-feira a uma da tarde. Se inscreva agora no Bica Galo e me ajude a alcançar 100 likes ao vivo em 1.500 nas próximas 24 horas. Pra gente encerrar, tá? O Arana disse o seguinte, abre aspas, A questão da minha renovação está bem encaminhada. O Rodrigo tem um bom relacionamento com o meu agente e as coisas estão andando muito bem. Vi pessoas postando que eu estava dando desculpa pra não renovar. Pelo episódio que aconteceu com o meu filho e também com a Gabi. As pessoas se apegam muito no que os outros escrevem. Minha cabeça está no galo. É um clube que eu gosto e que me abriu portas quando eu estava desacreditado no futebol. Fecha aspas, então, jogador vida longa ao Guilherme Arana no galo, tá? Pra gente fechar aqui, escola técnica, a biotecna, a melhor escola técnica do Brasil. Prestem atenção, gente. Curso técnico, você que está desempregado, está precisando aí de se profissionalizar do início ao fim do curso. R$97,00 de mensalidade. Não encontra isso em lugar algum. E se você disser que foi do Bicagalo, tem um descontaço, salvo engano, de 13%, hein? Corre agora, acione a biotecna, diga que veio através do Bicagalo. O QR Code está aí, também está no link aqui na descrição do vídeo. Chame agora e diga que veio através do canal Bicagalo. E claro, a Camila Ferraz, a quantidade de cabelo crescendo, isso não é peruca, não. Outro dia me perguntaram se eu estou usando aqueles implantes capilares. Não, isso é cabelo de verdade, tá, gente? Então acione agora a Camila Ferraz que eu tenho certeza. Tá aí com sintomas de calvície, homem, mulher, não importa. A Camila Ferraz é uma clínica na Savasso e eu tenho certeza que com um excelente custo-benefício vai te atender e resolver o seu problema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo precisa de ser mais rápido. Então, eu estou encerrando aqui agora. Deixem um like, se inscrevam no canal. Te espero amanhã, a uma da tarde. Eu vou nessa. Fui!